E aí rapaziada, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas e estamos aqui para mais um vídeo do meu canal, galera. E o vídeo de hoje, galera, eu tô voltando o escapamento da minha moto e... original, né? E eu vou tirar o esportivo, porque eu tô escutando muita extensão de saco aqui na minha cidade, da polícia, entendeu? E eu prefiro ficar mais de boa, porque é consequência também, o escapamento esportivo é mais bonito e tudo, mas é consequência, entendeu? É proibido, aí eu vou preferir colocar o original pra ficar de boa, entendeu? Aí já vai deixando aí nos comentários o que vocês acham, o original ou o esportivo. Última vez que vocês vão escutar o escapamento dessa moto, esse barulho, né? E galera, eu até comprei o capacetinho novo, ó. Falei pra vocês que eu ia comprar, graças a Deus, pôr aqui no meu fusquinha. E ligar o barulho dado pela última vez pra vocês verem. Ah, essa moto ainda tá dando problema, cara. Vou até ver essa parte elétrica também. Aí, ó. Ah, é assim mesmo. Se não der pepino, a gente vê. Eu vou ligar ela aqui e volto com vocês aí. Agora se voltamos, galera, até o... Pior que ela tá dando corta, né? Eu vou até ver aquilo ali. Aqui, ó. Agora, última vez que eu escuto o barulho dessa moto de jeito, porque eu já até desisto desse escapamento, né? Já vem de hielo. Entendeu? Deixar ela esquentando. Porque é... Consequência, né? Já vou vender logo que eu gosto. Se não, vou acabar com logo atrás de novo, entendeu? E aí já... Daqui que eu chegar na oficina do Felipe, eu volto com vocês. Já vem chegando aqui, ó. Na oficina do Felipe. O cara das... Com certos. E eu já tava aqui de boiando aí a moto. Trocando a... As chaves de... De luz. Que eu tava precisando, que eu tava velho. Essa aqui também vai ser trocada. Só na contenção. Às vezes não é complicado, né Felipe? Tem que montar a moto quase inteira. Tem que montar a moto. Olha lá. Aquele ali acorda de noite pra dar risada, viu? Ele só vê os vídeos meus que ele aparece. Ele apareceu só em um. E aí? E aí, mano? Não? Vai ser parede? Vou. Eu não tô aguentando mais, não. Hã? Não tô aguentando mais, não. Hã? Não vai ser parede, bota a rede dos outros. Não vai ser parede, não. Ai, ai. Não vai ser parede. Cara, ele até colocou essa aqui, ó. Ficou zera. Novinha. Termina, não manda de lá agora, ó. Novinha. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Eu não. Ainda vai marcar a multa no carro de retroso. Eu não, gente. Eu falo na maior parte de pau. Olha o vinho aqui. Será? Será? Olha lá perto de casa, lá 8 e meia. Estava chegando a caneta no povo lá, velho. Um tizinho, um tizinho. Eu passei aqui assim que não tinha o carro dele. Tá feio o trem aí. Nossa, velho. Olha, galera. Que pedido do barulho. Tomou aqui agora. Bonitinho agora. Acelera aí, olha. Isso aí. Agora troca esse escapamento que a multa chegou foi hoje, galera. Tava fazendo esse vídeo aqui. Fiquei tente de nada. Chegou uma multa aqui pra lá. Eu não sabia, não. Agora é pagar, né? Graças a Deus. Eu já paguei com a multa. O professor, Felipe, você foi falar demais? Fuba a minha não, velho. Eu avisei quem é multa. Agora está arrumando o escapamento. Eu já paguei com a multa. Apliquei na sala. Vamos lá. 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 Já está o escapamento aí no lugar. Guarda no outro lá já É, até aqui não ficou feio não O problema aqui ó Ficou muito aberto Mas tem que ficar de jeito Aí pra você ver Tá bom Pelo menos original É porque a balança é da CB300 também É por isso Aí Ficou meio aberto assim Vamos deixar assim mesmo Ah tem Você tá tirando aí Esse aqui é segura Mas não só tirar Não vai fazer falta não Entendi Aí não pega Aí não fica o calço Então tira isso aí Do seu cabeça do cão aí Agora vê como é que ficou o barulho da parte E esse foi o vídeo de hoje rapaziada E esse foi o vídeo de hoje rapaziada Escapamento original na moto Ficou meio aberto assim Mas tá bom E Deixe aí nos comentários O que vocês acharam do Do novo escapamento aí Eu coloquei porque Eu pensei que nem tinha multa Aí nós brincando lá na oficina O menino falou assim Pode olhar que tem Eu olhei e tinha Entendeu? Aí eu voltei A lo original é melhor Agora eu não tenho O que ficar preocupando E deixe aí nos comentários O que vocês acharam Do escapamento original Ou modificado E pra você que gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sino das notificações Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que estão aparecendo aí no canal Compartilhe o máximo que quiser Vamos ajudar a gente A bater a meta de 300 inscritos Falta somente 20 Entendeu? E valeu a todos Que me acompanham até aqui Valeu até a próxima Fui! E valeu a todos